Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia Lembrando que tudo que eu ensino aqui, você encontra com riqueza de detalhes nos nossos módulos Que são livros como este que eu tenho em minhas mãos Cada livro contém quatro matérias Para o nosso curso básico são cinco livros, portanto, vinte matérias As atividades, os exercícios já estão aqui dentro É só desenvolver e enviar para a gente Pode fazer à mão, pode digitar, da forma que você achar melhor O envio pode ser pelo correio, pode ser por e-mail Enviando todas as atividades em um ano Você recebe o seu diploma, olha aí o diploma Recebe também histórico escolar com as vinte matérias relacionadas Olha que bênção E no ato da matrícula, você pode solicitar a sua carteirinha de estudante Com ela você compra livros com desconto, participa de eventos culturais Sempre com desconto Detalhe, é sem taxa de matrícula, tá bom? Depois eu falo como você adquire o material Agora, lembrando, sempre lembrando Toda segunda-feira eu posto aí para você Uma aula de Bibliologia Terça, Teologia Sistemática Que é a matéria de hoje Quarta, História dos Hebreus Quinta, História da Igreja Sexta-feira, Apologética A matéria que ensina a mostrar com precisão A razão da nossa fé, tá bom? Mas chega de moleza Vamos trabalhar Teologia Sistemática Estamos estudando Doutrina de Cristo Essa doutrina, ela é importantíssima Todos precisam aprender essa doutrina Então nós vamos aprender hoje O Filho de Deus e sua divindade, né? O Deus Filho, sua divindade Não é isso? Então nós vamos aprender que Jesus é 100% Deus E 100% homem Então nós vamos ver primeiro A divindade de Jesus Então quero convidar você Para você pegar a sua Bíblia Sempre na matéria Teologia Sistemática Precisa ter a Bíblia do lado Então pega a sua Bíblia Abra no profeta Isaías Profeta Isaías No capítulo 9 E no versículo 6 Muito conhecido Olha o que diz o texto Veja aí na tela Porque o menino nos nasceu Um filho se nos deu E o principado está sobre os seus ombros E se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Este versículo Seria o suficiente Para aprendermos Para aceitarmos Para entendermos A divindade de Cristo Que Cristo é Deus Como o próprio texto diz Com todas as letras Mas vamos ver Ainda mais informações Sobre a divindade de Cristo Vamos ver Cristo E a criação Abra a Bíblia No evangelho Que João escreveu É o quarto livro Do novo testamento No capítulo 1 Versículo 3 Cristo é a criação Olha aí na tela Todas as coisas Foram feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Olha aí Cristo é criador Nós vamos aprender E entender E ver na Bíblia As três pessoas Da Santíssima Trindade Atuando na criação O Pai O Filho E o Espírito Santo Olha que coisa maravilhosa Agora Qual a relação De Cristo Com o Pai Vamos ver João 3 16 Abra aí Sua Bíblia Esse é o textuário Da Bíblia Se fosse para escolher Um versículo Da Bíblia Da Bíblia inteira Esse seria Com certeza O escolhido Olha que maravilhoso É o texto Olha aí na tela Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Está vendo Seu filho Unigênito Essa palavra Ela é importantíssima O único Da mesmo gene Um único Da mesma espécie Da mesma substância Deus de Deus Está vendo a divindade De Jesus Aí nesse texto Mas vamos Aprofundar Mais um pouquinho Vamos ver Cristo Se ele é Deus Se ele é divino Ele precisa ter Os atributos Da divindade Que nós já estudamos Quais são os atributos Olha aí na tela Aquele que sonda Dos corações Então ele precisa Ser onisciente Aquele que opera Como pai Então ele é onipotente Aquele que passeia No meio dos castiçais Olha só Onipresença E é isso que nós vamos Mostrar na Bíblia agora Esses atributos Da divindade Em nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Vamos começar Pela Onisciência Então Jesus É onisciente O que é onisciente? Ele conhece O nosso pensamento Veja o que está escrito Em João 6 e 64 6 Capítulo 6 Versículo 64 Olha aí na tela Mas algum de vós Mas algum de vós Que não creem Porque bem sabia Jesus Desde o princípio Quem eram os que não criam E quem era O que havia de entregar Olha aí Então Deus já conhecia Sabia de todas as coisas Para conhecer Precisa ser Deus Precisa ter o atributo Da onisciência É isso que este texto Está falando Está vendo que coisa importante? Mas será que ele é Onipotente? Vamos ver o texto Onde fala que Jesus É onipotente Eu escolhi só um versículo São vários Mas eu vou só citar um Veja Mateus 28 E versículo 18 Que diz E Chegando-se Jesus Falou-lhes Dizendo É me dado Todo o poder No céu e na terra Veja que Depois que Jesus Cumpriu O seu papel De Messias Cristo Ungido Depois Ele recebe Tudo de volta Aquilo que ele sempre teve Por quê? Para exercer o seu papel De Messias Do escolhido Ungido Ele Se esvaziou Ele Não usava Os atributos Da divindade Para cumprir O seu papel Aqui na terra Para nos salvar Tá bom? Mas ele é onipotente Tanto é que ele falou aqui É como se ele estivesse dizendo É me restaurado Todo o poder Tá bom? Vamos ver A onipresença De Jesus Vamos ver Mateus 28 e 10 Olha aí na tela Ensinando-os A guardar Todas as coisas Que eu vos tenho Mandado E eis que estou Convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Amém Ora Se Jesus Está conosco Todos os dias É porque Ele é onipresente E a onipresença É um atributo Da divindade Eu sempre ensino E uso uma analogia Com os meus alunos Na escola Eu faço o seguinte Comentário Um general Então imagine aí Um general Quando ele chega em casa Suponemos que ele chega em casa Tira a fada Coloca lá no cabide Coloca um pijama Tá em casa com os filhos Enfim Ele deixou de ser general Não Se alguém ligar pra ele Vai tratá-lo como general Mas se ele for exercer A sua função Ele precisar ir pro quartel Desenvolver o seu papel De general Claro que ele não vai de pijama Ele vai colocar A sua farda As estrelas Por quê? Porque ele é o general Mas o general Mesmo quando tira a fada Quando ele está sem fada Ele não deixa de ser general Entendeu? Então em casa Ele está ali descansando Com os filhos Brincando de pijama Vai dormir Ele não está Exercendo a sua função Mas não deixa de ser general Mesma coisa Jesus Para cumprir o seu papel Aqui na terra de Salvador Ele veio E se esvaziou Ele não usava os atributos Da divindade A onisciência A onipotência A onipresença Mas sem deixar de ser Deus Tá vendo? Vamos ver o que Jeremias fala Uma declaração da divindade de Jesus Com todas as letras Jeremias No capítulo 23 Versículos 5 e 6 Olha que texto poderoso Anota esse texto aí No seu caderninho Anota esse texto Quando você receber Aquelas visitinhas em casa Que vem batendo palma Dizendo que representam A Jeová Você lê esse texto Para eles Porque aquele grupo Nega a divindade de Cristo Olha o que o texto diz Eis que vem dias Diz o Senhor Em que levantarei a Davi Um renovo justo E sendo rei Reinará E agirá sabiamente E praticará o juízo E a justiça na terra Nos seus dias Judá será salvo E Israel habitará seguro E este será o seu nome Com o qual Deus o chamará O Senhor Justiça Nossa Você sabe esse Senhor aqui Como é que está No hebraico O tetagrama O Y O H O W E o H Lembra do tetagrama Na matéria que nós aprendemos Os nomes de Deus Se você esqueceu Vai ver lá Então se você pegar Uma bíblia hebraica Você vai encontrar Aquilo que as testemunhas De Jeová falam Que Jeová só tem um Que é o Pai Não, Jesus é chamado de Jeová Porque o tetagrama É nome da divindade Não tem três Jeovás Só tem um Mas o Pai é Jeová O Espírito Santo é Jeová E o Filho é Jeová Olha que coisa maravilhosa Tá bom? Na próxima aula Nós vamos estudar O Filho do Homem Sua humanidade Ou seja A humanidade de Jesus Não vai perder a próxima aula E não esqueça De acessar o nosso site Lá tem essa matéria Se você quiser Baixar essa matéria Sem custo algum Só entrar lá E procurar Que você vai ter Todo esse material lá O site é www.icp.com.br www.icp.com.br E para receber aquele desconto Que pode chegar até 50% Até 50% de desconto Você pode receber Então envia um e-mail para mim Dizendo que vê as aulas É o teologia.icp.com.br Teologia.icp.com.br Ou pelo WhatsApp É o 21-986-22-32-66 21-986-22-32-66 Tô indo embora Forte abraço E fique na paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo